Os petroleiros são essenciais para o fornecimento global de energia. Desde o final do século XIX, eles se destacaram ao se tornarem a forma mais econômica e confiável de transportar petróleo. Esses grandes navios são fundamentais para o transporte de líquidos em grande volume. Você vai entender nesse vídeo como é a vida a bordo desses gigantescos navios que carregam bilhões de dólares em petróleo. Petróleo é produzido e armazenado em poucos países e os petroleiros são responsáveis por levar esse recurso valioso para refinarias e consumidores em todo o mundo, garantindo que o petróleo chegue exatamente onde é necessário. Normalmente, o segmento de petroleiros é dividido em duas categorias. Os petroleiros muito grandes são responsáveis por transportar petróleo bruto dos países produtores para aqueles onde o petróleo será refinado. Para você que não sabe, refinado significa que o petróleo bruto passa por um processo que o transforma em produtos úteis, como gasolina e diesel. Esse processo separa e purifica os componentes do petróleo, preparando-o para uma variedade de usos e aplicações. Esses navios enormes podem carregar até 350 mil toneladas de petróleo em uma única viagem. Já os petroleiros de produtos têm uma capacidade menor, de até 35 mil toneladas, e são especializados no transporte de derivados do petróleo, como diesel, óleo combustível, óleo lubrificante e gasolina. Embora o petróleo seja essencial para o mercado global de energia, ele também é extremamente perigoso. Por isso, é importante ter pessoas altamente treinadas e certificadas para operar, carregar e descarregar essas embarcações com segurança. Os petroleiros são projetados com casco longo e plano. Geralmente, possuem de 8 a 12 tanques, além de cascos duplos para proteger a carga e minimizar o risco de vazamentos em caso de colisões ou incidentes. Antes de começar o carregamento de petróleo, é essencial que a equipe verifique algumas medidas de segurança. Primeiro, todas as aberturas dos tanques devem estar bem fechadas para evitar vazamentos. Como o petróleo é inflamável, é importante que o motor e qualquer equipamento elétrico, como rádios e radares, estejam desligados. Isso porque até uma pequena faísca pode provocar um incêndio. Portanto, é fundamental garantir que tudo esteja seguro e desligado para evitar acidentes durante o carregamento. O bombeamento de petróleo para os tanques do navio começa lentamente, com apenas um tanque sendo carregado, para evitar a geração de eletricidade estática. Para você que não sabe, a eletricidade estática é a acumulação de cargas elétricas que podem provocar faíscas e, consequentemente, incêndios. Depois que a temperatura da carga e todas as medidas de segurança são confirmadas, o chefe de operação abre outros tanques e solicita ao terminal que aumente gradualmente a taxa de carregamento até a velocidade definida. O processo completo de enchimento pode levar de 1 a 10 horas. Os petroleiros são equipados com grandes salas de máquinas, sistemas de segurança contra incêndio e sistemas internos de gás para controlar e evitar combustões. Esses sistemas são projetados para prevenir e controlar incêndios ao detectar qualquer sinal de fogo ou vazamento de gás, garantindo a segurança a bordo. Para garantir que tudo funcione corretamente, os marinheiros realizam verificações e treinamentos todos os dias. Os membros da tripulação podem frequentar a academia do navio e comer refeições preparadas com cuidado na cozinha a bordo. Eles também têm acesso a um refeitório e uma sala de estar, que oferecem um ambiente confortável para relaxar e socializar. Além disso, muitos petroleiros disponibilizam internet a bordo para que os marinheiros possam se conectar com suas famílias e amigos enquanto estão no mar. Embora os petroleiros sejam amplamente usados no comércio, eles também desempenham um papel importante no abastecimento de navios militares. Os navios destinados a essa função são chamados de petroleiros de reabastecimento. Eles fornecem combustível para navios da marinha enquanto estão no mar, permitindo que essas embarcações continuem suas missões sem precisar voltar ao porto para reabastecer. Os petroleiros de reabastecimento são navios auxiliares projetados para fornecer combustível, munições, suprimentos secos e até mais tripulantes durante as operações no mar. Eles são equipados com tanques de combustível e porões de carga para essas funções. O reabastecimento enquanto os navios estão em movimento é conhecido como reabastecimento horizontal ou conectado. Essa operação é bastante arriscada, pois exige que dois ou três navios naveguem lado a lado em alta velocidade, mantendo o mesmo curso com precisão por um longo período. Normalmente, o processo de reabastecimento leva de duas a dez horas, dependendo do tamanho do navio e da capacidade de bombeamento de combustível. O reabastecimento geralmente é feito enquanto os navios estão em movimento, e a tripulação é altamente treinada para garantir operações bem-sucedidas, mesmo em condições desafiadoras. Outra técnica utilizada é o reabastecimento vertical, que envolve o uso de helicóptero para transferir combustível ou outros suprimentos. Esse método é ideal para mercadorias sensíveis, como armamentos, mas não é adequado para grandes quantidades de combustível, pois não é tão eficiente quanto o reabastecimento horizontal. Para se preparar para a atracação e operações de carga, o capitão do navio petroleiro deve entrar em contato com o serviço de tráfego marítimo do porto de destino, pelo menos 24 horas antes da chegada da embarcação. Esse contato é necessário para confirmar a chegada e garantir os serviços de atracação adequados. Sem a ajuda de um rebocador, a atracação dos petroleiros seria muito difícil. Inventados na década de 1810, os rebocadores são projetados especificamente para operações de atracação e desembarque de diversos tipos de navios, seja rebocando ou empurrando-os em direção ao porto e através de canais estreitos. Eles também são usados para manobrar barcaças que não possuem seu próprio sistema de propulsão, plataformas de petróleo e outras estruturas. Os petroleiros dependem dos rebocadores para manobrá-los até o berço alocado no porto. A atracação desses enormes navios exige uma precisão absoluta, pois qualquer erro pode danificar o petroleiro e provocar um enorme desastre. Por isso, ao chegar ao porto, o navio para de se mover por conta própria e passa a contar com o poder dos rebocadores para completar a manobra de atracação com segurança. Enquanto a economia global continua a depender do combustível como principal fonte de energia, os petroleiros desempenham um papel importante na manutenção das cadeias de suprimentos internacionais e na segurança nacional. À medida que esses navios se tornam cada vez maiores, sua manobrabilidade em locais apertados e portos se torna extremamente desafiadora. Felizmente, um rebocador está sempre presente para garantir uma atracação segura, permitindo que o petróleo chegue ao seu destino final sem problemas. Felizmente, um rebocador está sempre presente para garantir uma atracação segura,